Mano, ranqueando os Hashiras de Demon Slayer, baseado na inteligência. Em 9º e último lugar temos Michi Suri, a nossa Hashira do amor mesmo sendo muito forte, ela não é boa com estratégias. Em 8º lugar temos Saneme, por mais que Saneme seja o segundo Hashira mais forte, ele parece que não tem cérebro e apenas músculo. Em 7º lugar ficou Obanai, isso porque ele tem uma inteligência maior que de humano normal e consegue criar estratégias rapidamente. Em 6º lugar coloquei Tokito, já que ele é um gênio do combate que conseguiu se tornar Hashira em apenas 2 meses. Em 5º lugar temos Gyomei, mesmo sendo Hashira mais forte e outros que superam sua inteligência. Em 4º lugar ficou Rengoku, e o motivo é porque sua inteligência é tão alta que ele se tornou Hashira apenas lendo livros. Agora no top 3 temos Uzui, já que vimos suas estratégias no arco do distrito, mesmo ele tendo o pior cenário possível. Em 2º lugar Tomioka, e foi mais que merecido, já que graças a Tomioka e sua análise sobre Muzan, o rei dos Onis foi derrotado. E em 1º lugar temos Shinobu, já que conseguiu descobrir outra forma de derrotar os Onis, ainda quando era uma adolescente. Agora me diz aí, com qual Hashira vocês queriam ser amigos?